Bom dia a todos, vou falar um bocadinho sobre o jogo. Vou falar um bocadinho sobre o jogo. Penso que a primeira parte não foi muito bem conseguida da nossa parte. O nosso adversário esteve melhor que nós. Principalmente nós com bola fomos pouco ofensivos. Tivemos um bocadinho empáticos. Pouco agressivos. O nosso adversário tem qualidade. E penso que na primeira parte valemos a nossa organização defensiva. Para chegar ao intervalo com 0-0. Na segunda parte tudo foi diferente. Conversámos ao intervalo, modificámos algumas coisas. Fomos mais agressivos, mais intensos. Mantivemos a consistência defensiva. O adversário não nos criou perigoneão. Exceto num lance em que estava fora de jogo. E nós falhámos novamente pelo menos duas oportunidades muito, muito boas. E nós, pelo menos, nós cortamos. E nós cortamos. Tivemos muito bem. Uma delas, inclusive, não estava ninguém na baliza. Tivemos um único jogador perto da baliza. Mas nós não fomos eficazes. Gostava de dar os parabéns aos meus jogadores pela capacidade de trabalho. Tenho muito orgulho nestes jovens. E nos menos jovens que estão a ser um exemplo muito importante para os jovens terem um caráter no futuro. Estamos a criar condições para que eles no futuro possam ser melhores. Nós sabemos que não é fácil lançar tantos jovens de uma vez. Temos sido muito criteriosos a lançar os jovens. Tentar dar-lhes condições para que eles possam fazer jogos com qualidade. Então nós fazemos também fazer jogos com eles que permitem lerem para fazer jogos com eles. Tentar dar-lhes que eles tentam fazer coisas bom. Eu acho que os jogadores não estão passando. Eles possam ser um avó, para mim. Obrigado. Pergunta se você já conseguiu conhecer bem os jogadores jovens para já escolher os jogadores que podem continuar conosco, pensando que nós vamos ter também duas competições ligadas a esta competição, que é a Supertaça e também o resto da Taça do Egito deste ano. Com a volta também dos jogadores lesionados e também os outros jogadores. Sim, eu conheço todos os jogadores que treinam comigo e que eu coloco a jogar. Eu conheço todas as suas qualidades. Eu sou a sua personalidade e os seus defeitos também. E eu tenho passado à direção todas estas informações. Logicamente que estas informações são muito particulares. É entre o Presidente e eu. O Presidente sabe claramente qual é o meu ponto de vista. Quais os erros que cometemos. O que temos que fazer para os corrigir. Para que na próxima época nós sejamos uma equipa forte, coisa, ambiciosa e vencedora. Sabemos qual é o caminho a seguir. Já estamos a fazer esse caminho. Como eu disse na última conferência. Mesmo que eu esteja a ser atacado. Não tenho problemas com isso. Sou treinador. Estou preparado para essas críticas. Porque para mim o mais importante é o futuro do Ali. E eu em vez de pensar em mim. Expliquei às pessoas como é que nós dávamos a volta à situação. Estamos a seguir esse plano. Não pensando no meu interesse, mas sim no Ali. Porque o Ali está acima de todos nós. Mas estou totalmente convicto que este é o melhor caminho para o Ali. Mas eu tenho certeza de que isso é o melhor caminho para a gente. A terceira pergunta é que, em relação aos movimentos que eles estão fazendo, eles conseguem fazer o super e o super? Ou eles não conseguem fazer isso? Eles precisam fazer isso no momento em relação aos movimentos. Então, eles estão fazendo o destino que vocês têm agora. Nós não conseguem fazer a competição na supertaça e também na supertaça do próximo ano. Ou ainda vocês não podem permitir nada destes títulos? Não, eu o que prometo desde o primeiro dia é muita seriedade, muito profissionalismo e muita ambição. Depois no futuro serei julgado por vocês, logicamente, pelos resultados. O futebol é assim, portanto. E eu estou preparado para isso. E eu estou preparado para isso. Obrigado. Obrigado.